A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor Tu precisas orar, mas tu deves lembrar Que a melhor oração é o amor Caridade é também oração Gentileza, auxílio e perdão São as preces sublimes do teu coração Gentileza, auxílio e perdão A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor Tu precisas orar, mas tu deves lembrar Que a melhor oração é o amor Caridade é também oração Gentileza, auxílio e perdão São as preces sublimes do teu coração Gentileza, auxílio e perdão A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor